Tem informação, Manuca, já 1h39 agora, 1h39, deixa eu chamar o Douglas Magalhães, ele tem informações de momento, atualizando tudo o que está acontecendo no estado de Sergipe. Douglas, boa tarde. Boa tarde pra você, Cláudio. Olha, o núcleo de investigação do DHPP comandado pelo delegado Mário Leone conseguiu prender um homem acusado de, em 13 de março deste ano, ter assassinado o proprietário de uma loja de manutenção de celular na Avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas. O delegado Mário Leone fala sobre a sua linha de investigação neste caso. Um crime hediondo ocorrido na Avenida Gasoduto, quando a vítima chegava em sua moto, estacionou em frente à loja, a sua loja, que ele tinha sociedade de manutenção de aparelhos celulares, e ele mexia no banner da loja, quando foi surpreendido, sem chance de defesa, pelo executor. O Cláudio, friamente, ele chegou em um veículo Peugeot Prata, o mesmo veículo que deu fuga a esse delinquente. Nós apuramos que esse Peugeot, ele assentava uma placa clonada de um veículo idêntico no Paraná. Esse veículo se envolveu cerca de 10 dias após o homicídio em um acidente de trânsito, e os delinquentes abandonaram o veículo. Nós periciamos e já temos a informação de que esse veículo, ele foi roubado do estado da Bahia. E as investigações, inquestionavelmente, elas colocam o indiciado, o Mancha, conhecido como Mancha, na cena do crime. Indubitavelmente, ele foi o executor desse crime. Agora, as investigações continuam no sentido de apurarmos quem foi o mandante desse crime, porque não havia um vínculo efetivo entre autor e vítima. Existem indícios muito fortes de se tratar de um crime de mando por alguém que contratou o executor ou a quem o executor devia favores. E temos uma linha de investigação para ser aprofundada em relação a essa motivação. Olha, a família da vítima, ela contesta esta linha de raciocínio do delegado Mário Leônio, do DHPP. Ô, Cláudio, nós queremos aqui agradecer o convite que recebemos lá dos Guardiões de Carira, o comandante Arthur Douglas, hoje na inauguração da Malva Sede. O convite foi para toda a equipe do Tolerância Zero. Muito obrigado, Arthur. Mas, por força do trabalho, nós não poderemos estar presentes. Mas a Polícia Federal realizou hoje uma operação. Operação de busca e apreensão de equipamentos. Houve, na eleição de 2022, a manipulação de um áudio que prejudicou o candidato no decorrer da eleição. Este áudio foi bastante compartilhado, passou emissoras de rádio, de televisão, e a polícia via investigando, hoje apreendeu um telefone celular e também um computador. A Polícia Federal não entrou mais em detalhes para falar com o candidato A, candidato B, que tipo de manipulação, mas especula-se que foi usada a inteligência artificial para o mal. Porque hoje você pode pegar a minha voz, colocar no computador e a inteligência artificial clonar a voz. A partir daí você pode gravar um texto e aparece minha voz lendo aquele texto. É uma coisa mais ou menos assim. E fizeram um tipo de manipulação que foi prejudicial a um candidato que entrou na Justiça e a Polícia Federal está investigando. E hoje foi dia de uma operação que apreendeu os equipamentos na casa desta pessoa que está sendo acusada. Hoje é o dia dos convites, viu? A Major Manuela do Bepate também envia convite para a equipe do Tolerância. Segunda-feira, 11 horas, a inauguração da segunda companhia do Bepate. É a Quarta Cate, lá na cidade de Capela. Um abraço a Major Manuela do Bepate. É com você, Cláudio. Ah, eu acho que segunda-feira eu não vou fazer programa não, viu, coronel? Nós vamos para lá, viu, Douglas Magalhães? Você vai deixar você sozinho aqui apresentando o programa na segunda, viu? Um grande abraço, Douglas Magalhães. Olha, com relação à informação do crime apresentado agora pelo Douglas Magalhães, comandante Unes, nós entramos com a nossa produção em contato com os advogados de defesa. Eles não quiseram falar, vão falar um pouco mais à frente, mas estão questionando as informações oficiais dadas pela Secretaria de Segurança do Estado. Comandante. É, Cláudio, é algo que precisa ser analisado, né? Se os próprios advogados, eles colocam essa interrogação, precisa saber, né? Por quê? E toda essa questão da apuração, ela é realizada de forma técnica, né? Enxergar ao autor de forma técnica. Ninguém pode acusar ninguém se não houver questões técnicas, né, da identificação. E verificar o vínculo, né, com quem seria, né, ou quem pode ser o mandante desse crime. Os envolvidos, né, diretamente e indiretamente, não é, comandante? Existe sempre a motivação, né, Cláudio? Todo crime, ele possui uma motivação. Então, observa-se aí que na operação realizada, as imagens por si só, né, apreendeu uma arma. Essa arma, logicamente, vai se fazer a balística dela, né, para comprovar que foi a arma utilizada no crime. E após isso, que cada um responda, né, dentro da sua, dentro da apuração do inquérito e que seja uma solução definitiva, né, tanto para a família, né, como para a justiça. Ok, comandante Unes, comandante Unes conhece...